Olá, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir o seu apoio para ajudar o canal a bater a meta de mil inscritos. O canal já conta com diversos vídeos disponíveis e vem muito mais por aí. Não vai te custar nada e você ainda me ajuda a conquistar essa meta, hein? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Conto com você e bora para o vídeo! Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um Gameplay de Farence Simulator 22. Hoje eu estou aqui com um contrato para fazer fardos de silagem, hein? Já fizemos fardos de feno, e agora vamos fazer fardos de silagem. Estou aqui com um contrato, né? Porque eu não comprei ainda, não cheguei a comprar ou plantar nenhum campo com grama, um capim. Então já vou fazer aqui o corte da grama, né? Estou com duas ceifadeiras. Na verdade, são os mesmos modelos que eu utilizei para fazer os fardos de feno, né? As mesmas ceifadeiras. Então vou fazer o corte aqui, começar já. E depois eu vou mostrar para vocês aí qual que é a diferença, né? De uma ceifadeira de um fardo para o outro, né? De uma produção para a outra. Por que não está cortando? É porque eu liguei a outra, né? Aí, beleza. Beleza, aí. O campo aqui é menor. Aqui para cima no campo, no mapa aqui, é o som que mais tem grama, né? Tem uma boa parte, né? Só tem um, assim, na quantidade de campos, né? Porque o campo maior, ele fica lá embaixo do mapa mesmo, ó. Para vocês separarem aqui, ó. O campo de grama maior é o 71. Aí aqui para cima, no cantinho, em cima ali no mapa, no campo superior direito, é onde nós estamos trabalhando no momento. É o campo 16. Até estou vendo se eu junto o dinheirinho aí para poder comprar esses campos daqui, daqui de cima e poder guardar aí meus fardos, né? Para poder produzir, né? Na verdade, porque o armazém nós já temos lá embaixo, próximo de onde fica as vacas, né? O pasto das vacas. Só que ela tem que ficar utilizando esse esquema aqui para fazer a ração delas, né? A comida delas, né? Delas, dos cavalos, das ovelhas também. E com esse esquema aqui, se eu tiver o campo, eu já faço aqui e já era, né? Eu não gasto com ração lá na loja, não. Eu já pego e já utilizo aqui. Porque sempre sobra, pessoal. Que nem eu falei para vocês no gameplay de fazendo o fardo de feno. Sempre sobra de um contrato para o outro. Aí você pode ir guardando já e fazer esse esqueminha aqui. E além do outro esqueminha, a gente vai fazer mais, né? Cortando na lateral ali do campo, né? Então dá para você aí cuidar das suas criações aí, dos seus animais, tranquilão. Então, sem nenhum problema. Tem que ficar gastando com ração, né? Bom, pessoal. Aqui vem a grande diferença do fardo de feno para o fardo de silagem, né? Eu já terminei de cortar aqui toda a grama e já até enfileirei ela. Diferente do que a gente fez com os fardo de feno, que eu enleirei, né? Que eu virei a grama e o capim para fazer feno. Aqui para fazer silagem, olha só. Aqui a grama é o capim mesmo, não é o feno, né? Não foi virado o capim para fazer o feno. E sim eu já vou enfardar o próprio capim já direto, né? Então, só faço os fardos com o próprio capim já direto. Com a grama molhada, né? No caso, sem ser virada. E aí, depois que eu fazer os fardos, eu vou fazer a embalagem, né? Vou embalar esses fardos aí e desse jeito ela vai virar a silagem, né? Depois que fermentar toda a nossa grama e tal, que é feito na vida real mesmo, no dia a dia aí. Para alguém que trabalha aí com esse tipo de coisa, tá? Aqui a gente embala e no mesmo momento ele já virou silagem. Você pode vender como silagem mesmo. Bom, pessoal, já finalizei de enfardar todos os nossos, os nossos, nossa grama, né? Nosso capim. Fiz os fardos cilíndricos e aqui, ó, estou com o equipamento já para fazer a embalagem, ó. Esse aqui vai embalar o nosso fardo e transformar ele de capim em silagem. Olha só. Para chegar aqui, ó, ele já está com a entrega automática ligada. Só encaixar aqui, ó. Beleza, ele vai fazer a embalagem no momento, ó. Agora, vou deixar ele próximo aqui que ele vai liberar o automático, ó. Olha só. Nosso capim foi embalado e saiu aí um fardo de silagem, ó. Agora é só, ó, embalar todos os nossos fardos daqui. Olha aí. Você chega próximo, ó. Ele fala aqui o campo ali, tipo de produto é capim, ó. Colhidos e tudo mais. Mas, ele está falando desse daqui, ó. E não do nosso fardo aqui, né? No caso. O fardo lá, na verdade, embaixo, está escrito, ó. Propriedade de você e silagem ali, 3.500. Por que que é você? Porque eu estou fazendo o contrato, né? Assim que eu vender, aí vai fazer parte do contrato da pessoa, né? Vai cobrir o contrato da pessoa que eu peguei. Então, é isso aí, pessoal. É só fazer essa embalagem aqui, ó. Lembrando que não pode ser feno. Tem que ser capim mesmo, né? E aí, ele vai ser transformado em silagem. Agora, você pode vender ela como silagem. Ou pode utilizar, aí, como mistura na ração mista das vacas. Beleza? Então, é isso aí. Se você gostou desse gameplay, deixe o seu gostei. Compartilha. Comenta aí abaixo o que você está achando na nossa série. O que você achou desse gameplay. E, se não for inscrito, se inscreve. Um abraço e até a próxima. E, se não for inscrito, se não for inscrito.